Ontem nós falamos aqui de um acidente de trabalho na zona rural de Lindo Oeste envolvendo um trator. E a notícia atualizada é muito triste. Nós vamos falar de dois acidentes, tá? Primeiro com a Camila Rorato e na sequência com a Roberta Cunha. Nesse caso do trator, o desfecho foi trágico, né Camila? Boa tarde pra você. Exatamente, Parra. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, como você disse, esse acidente aconteceu ontem pela manhã e esse trabalhador, ele não resistiu aos ferimentos. Ainda no fim do dia, no comecinho da noite, ele acabou morrendo. Como você disse, foi um acidente de trabalho que envolveu um trator. Esse rapaz de 34 anos, ele sofreu esse acidente então em Lindo Oeste, precisou de um atendimento rápido, inclusive até mesmo utilizando o helicóptero do Consamu por conta da gravidade dessa situação. Ele foi trazido pra Cascavel, foi direto pro hospital universitário aqui da cidade, mas acabou morrendo. Parra.